Guipa contra Haddad, minha gente, é isso que a grande conquista vai proporcionar pra gente nessa nova zona de risco, é uma possibilidade muito grande, Guipa e Haddad. Caio disse que o Guipa pediu a ele que testasse o seu nome com Haddad em uma zona de risco. Quem será que leva melhor, minha gente? São dois nomes de pessoas que movimentam o jogo, Haddad movimenta para muitos de uma maneira errada e Guipa é grosseiro demais. Então, querendo ou não, são dois nomes de pessoas que movimentam o jogo, mas quem tem mais rejeição, por assim dizer, né? Não é quem é mais querido, mas quem tem mais rejeição? Eu gosto do Guipa, o Guipa pra mim não deve sair por agora, pra mim o Guipa é finalista, mas muita gente acha que eu tô louco por causa disso, porque o Guipa é um cara grosseiro. Enfim, se liga nessa. Eu quero que você pegue o meu nome pra Haddad pra ver o que ele vai falar, se ele vai concordar com o meu nome. Só que eu fiquei na merda, né? Eu falei, Haddad falou, foi o primeiro nome, Haddad falou. Aí eu falei, pô, você não fala. Nossa! Ele falou, que aí, Caio, você, você, você tá falando a verdade, esse negócio de aliado pra cá, aliado pra lá, porque é um dinheiro que conhece muito. Ele me falou, Caio, meu voto vai ser Haddad. Quero que você saiba. Eita, eita. Bom, o voto da galera do Breno, MC Mari, toda essa panelinha, essa patatinha, vai no céu, tá certo? Então, teremos a casa inteira indo no céu, mas tem a questão do Haddad, que é o dono da casa, né? E a questão do Caio. Um deles, se eu não me engano, já está confirmado para ir na zona de risco. Lembrando, né? Lembrando. É formado por três pessoas. Quarta-feira, algum deles pode acabar ganhando a prova e pegando alguém da casa e jogando na zona de risco. Então, querendo ou não, a formação é bem... Na quinta-feira, o que vai estar formado, o mesmo concreto, é bem improvável. A gente não sabe o que pode acontecer. É uma incógnita. A gente não tem ideia. Pode acabar formando tudo certinho. A votação vai ser assim, pegou quarta-feira, tal pessoa ganha e bota alguém que a gente não esperava que já está em uma zona de risco e acaba saindo dessa pessoa. Beleza? Beleza. Mas a resenha é, se quinta-feira tiver concretizado Guipa e Haddad, quem será que sai? Eu quero que você deixe nos comentários aí. Deixa no comentário. Guipa ou Haddad? Quem tem mais força? É nóis!